As informações é de que um jovem estava descendo de moto aqui do bairro Rota do Sol e de acordo com a testemunha, uma testemunha que não quer se identificar, quando chegou aqui nesse ponto ele tentou ajeitar o retrovisor da motocicleta, mas ele perdeu o controle, acabou batendo aqui no meio fio e a moto se desgovernou e olha, veio se arrastando aqui. Nesse ponto a gente vê aqui o Lucas está mostrando, olha, na grama onde veio arrastando a moto, as marcas aqui na grama, nesse canteiro central e veio parar aqui, olha, nesse ponto. Os homens do Corpo de Bombeiros vieram rápido para prestar o socorro porque a vítima estava em estado grave, a situação dele era bastante delicada. Ele estava no momento aqui que foi encontrado sem o capacete, inclusive. Nós vamos agora falar com o sargento Marcos do Corpo de Bombeiros que estava no comando desta operação para ele nos dar detalhes de como está o estado da vítima e como ele acompanhou essa vítima até o hospital. Vamos ouvi-lo. A gente foi acionado para ter essa ocorrência e chegamos no local, encontrou uma pessoa caída já, sem sinais digitais, sem qualquer tipo de situação, sem respiração, sem sinal. E a gente levou, fez o primeiro atendimento, fez a reanimação cardiopulmonar, o RCP, e caminhou para o regional. Chegamos no regional, foi colocado o desfibrilador, que foi para... E conseguiram fazer a reanimação dele no primeiro instante, né? Aí nós deixamos o local lá e não sabemos exatamente como que se encontra agora. Sargento, ele não tinha aparentemente nenhuma fratura no crânio, mas estava sem o capacete, se soltou o capacete, né? É importante se prender a fivela do capacete, ele é fundamental, né? Sim, a gente não pode dizer se soltou o capacete ou se alguém tirou, né? O que a gente viu é que no momento lá, ele estava sem o capacete, né? E é interessante que se prenda aquela fivelinha no queixo, abaixo do queixo, para ter uma segurança maior. Porque aquilo ali é uma segurança, o capacete, e aquela fivelinha segura o capacete na cabeça. Durante uma queda, qualquer outra situação, ela não vem a soltar. Agora, não é aconselhável, né, Sargento, alguém tirar o capacete da vítima, porque isso pode causar lesão na coluna da pessoa também, dependendo de como se tira isso, né? É positivo, não existe uma técnica de retirar de capacete, que é utilizada pelo socorrista do Corpo de Bombeiros, né? Que é justamente para não haver um segundo trauma, né? O segundo trauma seria um agravamento de uma lesão, caso haja uma lesão, e não venha agravar essa lesão. Essas são as informações, com imagens de Lucas Torres, Nilson Constante, para o Cidade Alerta.